Então, vamos atrás dele! Já vi um arco-íris duplo no fim do dia Trevos de quatro folhas que me dão alegria Dão alegria Já fiz até coleção Eu vi um grande herói voando no horizonte Até o rato falante jogando roubamonte Não vai ganhar! Ele ganha sem parar Eu ganho mesmo! Mas eu nunca vi um unicórnio Aaaaaaah! O navio pirata eu já vi pelo mar A chave do Nidinots ajudei a achar E ele disse Isso é muito animado Viajei pela galáxia numa nave fumê Existe uma coisa que jamais pude ver Só tem uma coisa que jamais pude ver Pois eu nunca vi um unicórnio Nunca vi um unicórnio É... Tô esperando Pois eu nunca vi um unicórnio É... Tô esperando Pois eu nunca vi um unicórnio Eu nunca vi um unicórnio É... Tô esperando Pois eu nunca vi um unicórnio É... Tô esperando Pois eu nunca vi um unicórnio E aí Tô esperando Pois eu nunca vi um unicórnio Tô esperando Pois eu nunca vi um unicórnio É...